E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, hoje talvez eu consigo vender a minha CB1000. Pra quem não sabe, essa daqui é a minha CB1000. Ela é uma moto que entrou aqui no canal em edição comemorativa aos 12 milhões de inscritos. E o canal, galera, tá voando nos últimos dias. O canal tem crescido muito e a gente tá quase atingindo aí os 13 milhões de inscritos. O que é muito bom, porque eu nunca nem imaginei que ia ter 10 milhões de inscritos a gente batendo 13, mano. É um sonho. E no meio disso tudo, tem a troca de moto, né? Que a cada 1 milhão de inscritos a gente troca de moto. Essa foi a moto de 12 e em 13 milhões teria uma moto nova. Eu comentei aqui com a galera que eu tô pensando em vender a CB1000 pra mim conseguir quitar o meu Corvette. Porque daí eu posso, de repente, trocar de carro e não de moto em 13 milhões de inscritos. Bom, eu acho que é uma boa ideia, é uma ideia legal. Então, por isso, eu anunciei a CB1000 no LX. E hoje, mano, tá vindo um cara pra ver ela, pra gente tentar vender ela pra essa pessoa. Aqui tá o anúncio dela, eu tô pedindo 57 mil reais, tá ligado? Ó, a CB1000 zona aí, rapaziada, ó. 364 quilômetros rodados, mano. A minha moto, ela tá bem em zero, ó lá. Ó, tem aqui as descrições, o único dono e tal. 57 mil é o preço que eu tô pedindo na minha CB1000. Eu tô esperando o futuro comprador dela chegar aqui. Ele marcou comigo pra chegar daqui uns 20 minutos. Então, eu comecei a gravar esse vídeo por questão de segurança e pra mostrar pra vocês também. Por questão de segurança, porque eu não sei quem é a pessoa. Quem conversou com ele foi um cara que trabalha comigo. A gente criou ali o anúncio, colocou um número que não é o meu. É lógico que senão, mano, poderia ser que meu número bombasse por aí. Então, mano, eu vou esperar esse cara. O nome dele é Fernando. E vamos ver o interesse dele em comprar a minha CB1000 zona. Mano, essa moto aqui, ela é muito importante pra mim. Ela é em edição aí de 12 milhões de inscritos. Ó, vou dar uma ligadinha aqui pra vocês ouvirem o ronco dela, tá ligado? Mano, essa moto é zica, galera. Essa moto é zica, mano. Ó, o bagulho é pancada. Farolzão dela, mano. Totalmente diferenciado. Essa moto aqui é zica, mano. É zica, zica, zica. Fala aí, Jack. O que você acha da CB1000? Ela é massa ou não é, Jack? Lógico que ela é, né? Quer dar uma volta? Vamos dar uma volta de CB1000? Bora? Bora não, Jack. Agora não. Porque talvez ela vai embora, cara. Ela vai embora. Fala pra mim, hein. O que você acha, mano? Você acha que vende essa moto? Acho que vende, hein? Muito nova. Mano, tá zero, né? O computador tá vindo aí? Tá vindo o Fernando, tá vindo aí. O cara que mandou mensagem lá no LX. E vamos ver, mano. Vamos ver. Só que eu vou filmar, mano. Porque eu não sei. Vai que o cara é um ladrão, né? Então, é bom gravar pro TED. Mano, não é acusando ninguém. Não é acusando ninguém. Mas, galera, receber uma pessoa na sua casa pra ver uma moto grande dessa, uma moto cara dessa, pra comprar, é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque existe muita pessoa mal intencionada no mundo hoje. Então, a gente vai filmar. E se acha que Deus quiser, mano, eu tô torcendo aqui pra que ele compre a moto, pra gente pegar e trocar o carro. Ou a de moto, né? Mas eu acho que se a gente conseguir vender, eu vou acabar trocando de carro. Então, vamos esperar e rezar pra que tudo dê certo. Ó, você me ajuda a filmar aí? Pode deixar. Se acha que Deus quiser, mano, vamos vender essa moto, porque o Corvetão tá louco pra ser trocado. Né, Jack? Fala aí. Hã? Você quer que eu troque de cachorro? Quer que eu troque de cachorro? Hã? Quer que eu troque de cachorro, Jack? Ó, vamos lá pra dentro? Vai vir gente aqui, vamos. Galera, o comprador da CB1000 acabou de chegar, mano. O câmera vai filmar aqui, escondidinho. Eu não quero que ele veja que a gente tá filmando, porque eu posso perder a venda. Então, ele vai ficar bem escondido. O Eduardo também vai me ajudar. E seja o que Deus quiser, mano. Vou ali abrir o portão, que ele já tá ali do outro lado, desesperando, tá ligado? Então, vamos lá e deixa o like aí, que me ajuda muito. Opa! Oi! Ô, você aqui é o Fernando? Isso! Beleza, tranquilo? Beleza, você. Tranquilo, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Prazer. É... Ô, a moto tá aí, cara. Essa é a moto. Você falou lá com um amigo meu, né? E essa daqui é a moto, velho. Isso aqui é a CB1000, né? Sim. Modelo novo. Ela é 2019, 2020. Tá aqui, ó, com 372 km rodado. Na foto tava com 364, né? Opa, eu apertei sem querer. Tava com 364. Dei uma voltinha só. Eu quase não andei com a moto, cara. Pra você prestar bem atenção, ó. Tá até sem placa, tá ligado? Ela é bem legal essa moto, ó. Então já vai ter que pagar pra emplacar, né? Hã? Já vai ter que pagar pra emplacar. Então, na verdade, eu não emplaquei ainda. Ela é zera. A moto é zera. Saiu da loja, sabe? Então, a placa daí vai no seu nome. Não vai nem no meu. Eu não sei, amor. Tá bem legal, tá bem legal. Mano, a moto, não tem o que falar. Essa moto, ela tá zera, velho. Tá zera. Quer ouvir o barulho dela? Liga aí. Vou ligar aqui pra você dar uma ouvida. Escapão original. Tudo filé, velho, ó. Tem modo de pilotagem, ó. Você vem aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Não sei se você viu esse detalhe aqui, ó. Mano, essa moto é a cara de vocês dois, sério. É a cara de vocês dois. Ó, aqui tem os modos aqui, ó. Vou te mostrar aqui no painel, ó lá. Tá vendo aqui que tá no modo user, né? Dá pra gente mudar aqui, ó. Quer ver? Pra outros modos, ó. Tipo aqui, ó. O modo chuva, que é um modo mais tranquilo. Pra você andar, se acelerar, a moto não distracionar. E você não cair. Tem aqui também o modo standard, que é um modo mais tranquilo, assim, né? Um modo mais tranquilo. O modo esporte, que deixa a moto um pouquinho mais agressiva. Mais potente. Mas eu gosto de usar aquele user. Que ali você consegue controlar ali o controle de tração no modo user, tá? As outras CB1000 antes dessa não tem isso. Essa aqui já tem. Essa aqui é bem completa, velho. Bem completa mesmo. Entendi. E quanto você tá pedindo nela? Tô pedindo 57 mil reais, cara. Eu paguei 58 mil nela, né? Comprei ela lá na Honda. Comprei ela zero. E eu só tô vendendo mesmo porque eu preciso pagar umas contas aí. Sabe? Só por isso. Mas a moto, ó. Show, velho. Show. Eu gostei por mim. Sobe nela aí, vocês e sua namorada aí, ó. Pra ver o que vocês acham, entendeu? Vou abaixar aqui, ó. Sobe aí, sobe aí. Sobe aí, vê o que você acha. Na moto, não tem o que falar, velho. Não tem o que falar dela, sabe? Pra eu não puxar o pezinho aqui por cima. Ó. Não tem o que falar. A moto aí é show. Não, assim, ela é boa. Ela é bonita. Eu gostei. É. Mas 57 mil, você falou? 57 mil, cara. Eu tô pedindo porque eu paguei 58 mil nela. E eu não gastei nem o pneu, sabe? Nem o pneu. Tá zero, amor. Tá zero. Você procurar aí você não vai achar nada. Não vai ter um arranhão. Você vê, ela não quer nem lavar. Eu lá precisei lavar porque... Tirei da loja e deixei guardado ali na sala. Né? Ficou ali na sala. Mano, o negócio é o seguinte. Você sabe que saiu da loja e já perde um pouco. É, então. Mas eu tô pedindo 57 mil nela, cara. Dá pra mim aceitar uma conta proposta, sabe? Mas aí vai depender do que você vai me pedir aí, sabe? Porque moto é zero. Não tem o que falar, sabe? Não tem o que falar. É, cara. Então, nessa crise que tá aí, eu... É, moto é zero. Não tem o que falar, velho. No dinheiro, eu vou conseguir te dar uns 45 mil. 45 mil é muito abaixo, cara. Porque, igual eu falei, eu paguei 58 nela, né? Amor, tá zero, né? 58. Eu consigo abaixar pra você ir nos 56, cara. 56, pra ser bem gente boa mesmo, num preço legal. Porque eu paguei 58 nela, eu já anunciei por 57, né? Mas ela é 2019, né? 2020, ela não é... Ela é... Ela é... Ano de fabricação 2019, modelo 2020, né? Aí essa loja aí, se eu não me engano, chegou... Essa moto, se eu não me engano, chegou na loja da Honda no começo do ano. E... Uma toca top, velho. Top. Não tem o que falar aqui. É modelo novo, entendeu? Quer ouvir o Ronco de novo, eu ligo aí. Quer ligar pra ouvir o Ronco? Se você quiser, pode ligar. Liga você, amor. Vem cá. Tenho medo. Só quero dar uma repita. Ah, claro. Acho que... Só apertar aqui, olha lá. Aqui, olha. Aí. Aqui, olha. Os vermelhinhos aqui. O motor tá... O motor tá zero, velho. Tá zero. 360, 370 km, velho. Não, é da hora, velho. Legal. Beleza. É só apertar aqui. Aí. É beleza, né? Mas é igual eu falei, né? Saiu da loja, né, Mike? É complicado dar o mesmo valor, né, cara? É, cara. Igual eu te falei, 56 mil dá pra vender? Né? Dá pra vender? 56 mil aí. Motorca é filé, velho. Motorca é filé. Essa aí, sua mãe aí, ó. Vai curtir o outro rolê, velho. O outro rolê, que você é uma toca aí. Moto top pra você. Tem que pensar direitinho, hein? Não, a moto é show. Mas 45 não dá, cara. Bom, já entendi. Você gostou da moto. É que 45 não dá, cara. 45 pra mim é muito baixo, entendeu? 45 é preço da CB1000 antiga, né? Aí que tá. Isso que é o problema. Aí não dá. Tem que ser esse... Ô, louco, CB1000 antiga. É, a CB1000 antiga aí, você vai achar nesse valor, cara. Ainda mais nova, né? Ainda mais nova. Mais antiga aí, eu acho que você consegue até por 30, cara. CB1000 antiga aí. Né? Essa aí é o modelo novo. Essa aqui mudou tudo, velho. Essa aqui... Porque, na verdade, ela gostou mais do que eu da moto. Eu te dou os 45 mil e a CG150 que eu tenho lá. Cara, eu não posso trocar assim, porque eu falo, eu preciso pagar a conta. Você sabe, saiu da moto, saiu da concessionária, perdeu o valor, né? Ah, mas perde só quem quer perder. Eu não vou perder, entendeu? Eu vou esperar, eu tenho paciência. Mas aí você quer que eu perca, é isso? Não, se você conseguir comprar uma dessa aí por 45 mil, pode ir, mano. Vai com força. Relaxa. Relaxa. É, eu comecei a procurar agora, né? É, então. Então procure, então. Que você vai ver, que você não vai achar por 45 não, hein? Vai ser esse preço, vai ser esse preço. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, é esse preço mesmo. Sabe? Não é por mal, não, mas é esse preço. A moto é quitada, não tem nada financiado. É só você preencher e levar pra um cartório, meu amigo. Já era, é tua, velho. É tua. E pagar, né? Tem que pagar, senão... Senão eu tô quebrado. Não me ferro aqui. A moto é a cachorra, ó. Isso aqui é molinha assim. Tem uma setinha. Com a setinha da frente dela, não sei se você percebeu, mas fica acesa. Olha que legal. Aí quando você mexe, olha lá, ela pisca. E ainda mais por ser uma moto de luxo, a manutenção dela vai ser muito cara. Entendeu? Lógico que eu já tô disposto a pagar. Não, mas não vai ter manutenção não, porque a moto é zero, cara. E outra, tá na garantia. Se eu não me engano, são três anos de garantia aqui, hein? É só você não mexer em nada que tá na garantia, lá da Honda, velho. Garantia de fábrica. Não tem erro aqui, filho. Aqui não tem erro. Aqui é pegar e andar. Pegar e andar. Dá pra ver, amor. Pegar e andar, velho. Pegar e andar. Não, tá bom. Você vai deixar eu fazer o negócio ou você vai ficar falando toda hora? Entendeu? Você que manda. Vamos fechar. Sinceramente, cara. Me desculpa, mas você tá querendo ser muito esperto. Não, eu não tô querendo ser esperto, pô. Tô querendo só vender. Como não? Você sai com a moto, você pegou ela zero por 58, quer passar pra mim por 55? Ô, louco, eu tô te ajudando, pô. Eu que tô te ajudando? Não, você não tá me ajudando, não. Eu tô te dando uma oferta boa. Tá me ajudando, não. Entendeu? Você que sabe aí, você não quiser, entendeu? Não, se você precisasse mesmo, você ia pegar. Não, eu tô... Não, mas eu preciso de 56. Eu fiz 55 e ainda vou ter que me virar por causa de mil ainda, velho. Então, 45 não dá. Não dá. Infelizmente. Aí tu se decide. Se vocês quiserem conversar aí pra ver, beleza. Mas não dá pra me fazer... Não dá pra fazer por 45. Não, não tô preciso. Não tô preciso. Não tô preciso. Dá pra eu levar, mas na condição que eu falei. Eu dou os 45 e a moto... Então, mas nessa condição que você quer levar, você não vai levar. Não dá. Não dá, não dá. Entendeu? E a diferença que eu paguei na moto, eu perco? Não dá, cara. Não dá. É, mas você teve o prazer de tirar ela zera da casa, né? Não, tive coragem. Eu tô vendendo por um preço legal pra você. Ó, precisa não falar que eu sou ruim. 54 mil não dá pra baixar mais que isso. Aí, ó. 54 mil não dá pra baixar mais que isso. Tá melhorando mais ainda, né, Nardo? Pensa. Não, você tá comendo, você tá comigo. Presta atenção. Não é questão de estar. Eu tô tentando te ajudar. Eu tô tentando te ajudar aí, pô. Me ajudar? É, você gostou. Eu também gostei. Se você pode levar, por que que é? Se quer... Ai, sei. Eu que tô fazendo... Tá assim, ó. Pensa aí, entendeu? Pera aí, pera um pouquinho. Pera aí, pera um pouquinho. Ó, pode ficar olhando a moto aí, tá? Vou aqui dentro rapidinho. Vai lá. Mano, eu não sei o que eu faço, velho. O cara quer dar 45 mil na moto, Dardo. Tá doido? Tá doido. Tá viajando. Tá viajando. Mano, vou ter que dar um jeito de não fingir isso. Esse cara tá querendo arrumar confusão, velho. Cara, tem que mandar ele triar. Então, eu vou falar pra ele decidir, mano. Vou falar, decide aí, entendeu? O que que você quer. Porque não dá problema. Não, eu falei 54 mil, mano. 54 mil. Ele tá quase pegando. Tá ali, ó. Fazer o seguinte, vou abrir o portão aqui e vou falar pra ele pensar, mano. Não, porque não tá dando, não. Certo? Tá na garagem de casa. Do lado do carro dele. Zoado, né? Ó, lógico. Zoado. Ó, o seguinte, velho. Eu falei ali com a minha mãe e ela falou a mesma coisa aqui. Ela falou, mãe, você pagou 58 mil na moto. Não dá pra você vender menos que isso, não. Falou que 55 mil, velho. 55 mil, nem 54. Mas fala o seguinte. Ah, você vai falar da mamãe, então. Vai ver a sua cara. Ah, eu vou falar, fazer o quê, né, velho? Fazer o quê? Agora você decide aí, né, velho? Você tem que decidir o que você quer. Ah, vou falar, vou falar. É, ó, cara, eu vou pensar um pouco mais. Não, pensa um pouco mais, então. Pensa, pensa, entendeu? Porque... Não, tranquilo. Ajuda ele a pensar lá que vai ajudar. Hein, Fernandão? Beleza, então? Não, obrigado. Aí você vê aí, cara. Nem aí você vai querer, entendeu? Nesse preço aí, ó. Tá filé, velho. Tá filé. Você vai achar o seu CB mil pro mais barato que isso aí, não. Tá bom. Entendeu? Se você quiser procurar aí por 45, eu acho que vai ser meio difícil de baixar, mas... Boa sorte, cara. Vamos procurar, mas depois a gente vai conversando. Beleza, beleza. Tchau, tchau. Valeu, hein? Mano do céu. Que cara pechinchento, hein, mano? Ô, cara, mano... Você é louco. 45 mil, galera. Não é minha CB mil? Ah, tá de brincadeira, né? Duardão, você viu? Cara, mano, pechinchano no último aí, velho. O pechinchano, pechinchano, já baixou pra 54 mil. Não tô de palação ainda, velho. Você é louco, mano. Tá com dó, falando de manutenção. Tá querendo nada, não, velho. Tá chorando demais, né? Chorando demais, chorando. Moto zero, a dez. Nunca mais ele acha uma dessa aqui. Mano, minha moto tá com 360 quilômetros. O cara querendo dar 45 mil, tá ligado? Ô, a FIP é 55. 45 mil... 55 é a FIP, galera. Eu coloquei em 57 porque eu já imaginei que alguém ia chorar no preço. Então eu acabei colocando em 57, mas, mano, 45 não dá. Não é sendo chato, não é sendo nada, mano. Mas você aí que tá do outro lado assistindo, eu tenho certeza que você não ia aceitar uma proposta dessa, não é mesmo? Você aceitaria? Nunca. Ganha a pau, né? 45 mil você bebeu antiga. Isso aqui é 2019. Não, você bebeu a primeira, né? Primeira. A primeira, né? A primeira, né? Mano, tentei, tá ligado? Vamos ver. Quem sabe a gente não consegue vender essa moto esse ano ainda, né? Quem sabe a gente não vende ela porque, mano, eu quero muito vender ela pra que em 13 milhões a gente esteja preparado, tanto pra trocar de carro ou de moto. Bom, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Infelizmente não conseguimos vender a CB1000, mas quem sabe da próxima. Então, eu vendo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. E aí, nós valeu e fui! E aí, nós valeu e fui!